Neste momento, agradeço a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Eu só queria me desculpar pela não realização dos jogos, dos jantos do Correio Capulho, não por minha parte, mas por parte sim de pessoas maiores que eu. Obrigado, agradeço as atribuições, Alco Poço Ferrar, Casa Verde, Ferrujo, Joá, Meninos Gavila, Meninos de Uno, Velha Olga, Vila Cite, Vila Real. Muito obrigado por confiar na minha pessoa e fazer suas inscrições. Estão ali todos assinados 720 atletas que eram para os carcaquados. Agradeço também as barracas, que eram 17 barracas, as quais iam frequentar os jogos, mas me desculpe que teve gente que teve prejuízo, mas faz parte da realização do esporte. Também agradeço os vereadores, Marcelo, que me deu uma força grande, Janaína, Carlos, Leandro, Lucinho, todos os vereadores dessa Câmara aqui, e ao Renan que também, junto comigo, fizemos umas camisetas, mas camiseta perdida, né, porque não estou tendo a distribuir, porque não vai acontecer, mas enfim. Aí tive uma reunião com o prefeito, dentro da sala dele, foi tirar foto, eu, ele, o secretário de esporte e o Big Chama. Foi acertado esse jogo para o dia 6, para o dia 6. Tudo que escolheu a data. Tudo certinho. Ninho, não vai ter bestiário, tudo combinado, pegamos todas as equipes, foi feito reunião, todo mundo concordou. Vamos por banheiro quinto, está aqui. Locação de bando, banheiro quinto. Não é prefeitura municipal, não, é Ninho, que estava aqui. E agradecer também a minha comissão organizadora, ao Edson Bordeon, que foi muito parceiro mesmo, e muito, ao Léo Tonetti, que é o secretário de esporte também, ao Gabriel Del Zetal, que estava comigo, e eles viram a correria. Agora, eu estou com um prejuízo grande, através dos árvores, porque começou os Jogos da Juventude, e a árvore de trás, a gente estava com um contrato comigo, para assumir a responsabilidade por EGATU. É um jogo tão ruim, tão ruim, que acho que é brincadeira, que é um joguinho de suíço que faz, que dá confusão, duas, três modalidades, está aqui, a tabela é tudo pronta. E nunca existiu, o doutor Marcelo já jogou comigo, eu joguei com ele, que era a árvore na época, Associação Recreativa da Doutora Catu, nunca voltou, ficou 17 anos sem ter, e eu voltei. Agora, me proibindo de eu fazer, de ser raiva política, eu não sei de onde vem, né? Eu sei que tem que pensar na nossa população. E esses cartazes aqui, da população, dos comerciantes que aprovaram o Jogos, fica à toa? Não sei. Aí, uma reunião. Na última reunião que eu tive com o prefeito e com o representante das equipes, eu queria que enviasse agora, senhora presidente, um ofício à secretária de segurança, técnica de segurança, de onde vem o salário dela e quando ela trabalha. Porque os funcionários da prefeitura nem usam IPI, nem usam IPI. Vê esses caminhões de lixo, você pode ver esses garrinhos trabalham ali, os funcionários de caminhão que não tem rotina, as pessoas no cemitério não têm máscara. E o que ela está fazendo lá, se é uma forma terceirizada, pelo que eu sei, usando o espaço dentro da prefeitura, porque se é terceirizado, pode ter espaço. certo? Então, se eu não usar um espaço dentro do município, se você é terceirizado, eu não sei. E por que ontem, um domingo, 8h10 da manhã, essa peça de segurança acabou na prefeitura. Eu queria que fosse mandado para mim essa folha de marcha, se tiver, se tiver um órgão que faça essa folha de marcha, porque eu não sei como é que funciona dentro do pátio, porque eu não sou encarregado de pátio, eu não sou encarregado de transporte, de pátio e nunca fui. Então, eu queria que fosse enviada essa folha de marcha, porque essa funcionária terceirizada usa o carro da prefeitura no domingo, 8h10 da manhã, que eu vejo ela passando na rua do Açú. Outra coisa, eu queria saber, já que o ginásio pode estar em reforma, eu queria saber se vai ter algum auditivo de prazo ou de dinheiro, dos 25%, eu queria saber disso aí, porque já que eu não podia fazer os jogos, eu quero saber então por que eles vão adiar e fazer esse objetivo de dinheiro. E também com essa peça de segurança, que o prefeito falou para mim, quem vai fazer a pintura de nós esporte é o funcionário da prefeitura. O que tem? O que tem que eu vai subir lá na escada? Não tinha nem um banho para me trocar, porque eu ia trocar, e eu funcionário pesado. E também, já que tudo tem prazo em poragaturno, como foi dito para mim, eu nunca vi uma engenheira aprovar uma quadra de bocha lá no clube da terceira idade de tijolo. Eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi, me desculpe, engenheiros que vão vir, porque eu não vou errar. Primeira vez na minha história, e na história de qualquer um cara que conhece de esporte, tem uma quadra de tijolo. É bonito o tijolo, não é não? Você é tábua? Me desculpa. E essa engenheira também, gente do céu. Eu quero que ela acompanhe esse ginásio certinho, porque agora o negócio é feito. Se no ginásio fórum não podia fazer os jampos, foi tudo combinado. Eu não tinha guerra nenhuma. Minha guerra agora, eu quero que era o prazo certo do ginásio de esporte, e não é maldito, senão, senhor presidente, eu daqui já quero ser enviado ao Ministério Público sobre a reforma do ginásio de esporte. Muito obrigado e boa noite.